Em Parelhas, há mais de 16.200 eleitores. Destes, 13.711 votaram nas eleições deste ano. E para fazer uma análise do pleito, aqui ao meu lado, o juiz da 24ª Zona Eleitoral, que é responsável por Parelhas, Santana e Equador. Doutor, qual a avaliação que dá para fazer já dessas eleições aqui em Parelhas e nessas cidades vizinhas? Bem, o resultado demonstrou que Parelhas ficou dentro da média nacional. Aproximadamente 15% dos eleitores não compareceram para votar. E desses 15%, por exemplo, para deputado estadual, mais de 94% votaram validamente. Então, isso demonstra que o eleitor da cidade de Parelhas, Santana e Equador, ele foi um eleitor consciente que soube dar o voto e não anulou essa oportunidade de brindar a democracia. E com relação aos votos nulos, representam muitos erros ou não? Ou foi dentro da média? Não, foi dentro da média nacional. Inclusive, no caso da eleição de deputado estadual, Parelhas ficou bastante acima da média nacional. Aproximadamente 4% do eleitorado não votou de forma válida em Parelhas. Então, isso daí foi um pouco maior em relação à eleição para presidente da República, que era o último voto. Então, a análise que a gente tem a fazer é que, à medida que o eleitor ia votando, a quantidade de votos anulados ia aumentando. Então, para deputado estadual, que era o primeiro voto, aproximadamente 94% dos eleitores votou validamente. Já para presidente da República, que era o último voto dado pelos eleitores, aproximadamente 85% das pessoas votaram validamente. E vamos fazer uma análise aqui dos resultados. Quem foram os primeiros colocados em cada cargo? Bem, eu estou aqui com o resultado da cidade de Parelhas. Aqui na 24ª zona eleitoral inclui Parelhas, Santana do Ceridó e Equador. No caso de Parelhas, o candidato a presidente da República, José Serra, ele teve 4.750 votos, ficou em primeiro lugar. E a candidata Dilma Rousseff ficou em segundo lugar com 4.634 votos. Ou seja, ele venceu Dilma Rousseff com um pouco mais de 100 votos. Exatamente, ele venceu com um pouco mais de 100 votos, no caso, apenas aqui na cidade de Parelhas. Para o Senado? Já para o Senado, o candidato Garibaldi Alves Filho ficou em primeiro com 8.188 votos. E José Agripino em segundo com 6.292 votos. Para o governo, a candidata Rosalba Cialini teve 5.437 votos, ficou em primeiro lugar. E o candidato Iberê com 3.668 votos. Já para a deputada federal, a candidata que teve uma quantidade maior de votos foi a candidata Fátima Bezerra, com 5.103 votos. E para a deputada estadual, em primeiro lugar, o deputado estadual, doutor Antônio Petronilo. Em segundo lugar, o deputado estadual, só para dizer a votação aqui, doutor Antônio, 8.000. No caso do doutor Antônio, ele teve dos 12.267 votos válidos da cidade de Parelhas, doutor Antônio Petronilo, teve 8.274. Em segundo lugar, o candidato Nelter Queiroz, com 1.811 votos. E em terceiro, o candidato Vivaldo Costa, com 650 votos. O que demonstra é que os votos de todos os outros candidatos a deputada estadual, somados, não chegam sequer à quantidade de votos dadas ao candidato Antônio Petronilo. E pela avaliação que o senhor pode fazer do pleito como um todo, foram eleições tranquilas, não tivemos problemas, nenhum ouro não quebrou, como foi a avaliação disso aí? Não tivemos nenhum problema, inclusive eu gostaria de aproveitar a oportunidade para agradecer a todas as pessoas que prestaram seus serviços voluntários à justiça eleitoral, aos mesários, aos motoristas, aos dois excelentes servidores do cartório eleitoral, o Sebastião e o Wellington, a Monina, a todos aqueles que, juntamente com o juiz, com o promotor, com toda a população, puderam proporcionar um pleito tão sadio, um dia como foi realmente na cidade de Parelhas, um dia de festa, um dia em que as famílias vieram para a cidade de Parelhas e puderam presenciar um dia de votação bastante claro, bastante calmo e tranquilo. Ok, doutor, obrigado pela sua participação aqui na TV Serdócio. O senhor quer sempre muito aberto para a imprensa e aberto para a sociedade. Muito obrigado. Bem, eu agradeço e parabenizo mais uma vez a TV Serdócio, que desde as primeiras horas da madrugada, eu posso dizer assim, está acompanhando esse pleito, contribuindo mais ainda com essa transparência que a justiça eleitoral quer, com essa transparência e essa aproximação com a população. Então, parabéns à TV Serdócio, parabéns a todos os servidores que fizeram e estão fazendo ainda essa cobertura tão bela. Ok, obrigado, doutor. TV Serdócio, eleições 2010. Obrigado. 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 Obrigado.